Medicamentos homeopáticos garantem mais tranquilidade para os consumidores adeptos à cura terapêutica da medicina alternativa. Mas para fornecer produtos com qualidade, é preciso que o profissional da saúde compreenda a formulação homeopática e quais são os materiais necessários para a produção do produto. O Portal Educação oferece ao participante do curso um treinamento de 60 horas em homeopatia. Acesse a página do Portal Educação e matricule-se no curso Portal Educação, conhecimento para mudar sua vida.